Bem-vindos ao canal 60 Dicas da Vasti. Hoje eu estou num lugar diferente. A dica de hoje é para as mulheres, essas mulheres que fazem de tudo. Vocês vão ver. Eu estou da Academia Katana de Artes Marciais. E eu estou aqui com o professor Alessandro. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Vasti. Tudo jóia? Você tem uma turma de mulheres, né? Isso, perfeito. Vocês fazem Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu. E qual o objetivo dessa turma, dessas mulheres aí? A iniciativa de ter uma turma feminina foi em função de algumas mulheres se sentirem incomodadas e treinar com os homens, né? Ah, sim. Por ser uma luta agarrada e algumas ainda por questão do marido, namorado, qualquer outro motivo, preferem treinar entre elas. Ficam mais à vontade, né? Ficam mais à vontade. Meio só de mulheres. Mas elas vêm aqui para aprender Jiu-Jitsu com a intenção do quê? De se defender? O que seria? É, o Jiu-Jitsu traz muitos benefícios, né? Entre eles, a defesa pessoal. Ah. Fora a defesa pessoal, a gente tem também a parte esportiva. Competitiva. A gente tem algumas meninas que competem, né? Vários campeonatos. Fora aquelas que também querem perder o pezinho, ter um condicionamento físico melhor. Ah, porque ajuda também, né? Ajuda bastante. Porque queima calorias, né? Bastante. Olá, mulherada. Vocês que estão me ouvindo, vêm fazer Jiu-Jitsu, que além de vocês aprenderem defesa pessoal, queimam calorias. Ganham condicionamento físico. Condicionamento físico. Eu pratico um esporte divertido, contagiante, e que atrai, além de tudo, a amizade entre elas, né? Ah, a socialização é legal, né? A prática de esporte em si faz com que ela se sociabilize, né? Exato. Isso é muito bacana. Professor, você... Olha quanta mulherada. Onde tem mulherada é uma fala, né? A mulher fala muito. Bastante, viu? Às vezes elas treinam mais a língua do que eu fiz isso. Não é brincadeira, elas são muito dedicadas. Não é brincadeira, não é mal. A gente tem que brincar um pouquinho, né? Mas, professor, eu posso então filmar elas agora, fazendo uma parte da aula, para ter uma noção, para quem assiste e se interessar, quer vir aqui na Academia Katana, já tem uma amostra do que pode fazer. Exatamente, sim, com certeza. Então, tá bom. Vamos lá, então. Bora pro vídeo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, rato, cinco, seis, sete, oito, nove, trigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, rato, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, rato. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oito, sete, oito, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oito. 3, 1, 2, 3, 4. O segundo aí é descanamento com a mão, com o fogo, né? Como que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu tenho que me preocupar é o descanamento. Então, é que eu me preocupo. Se eu ficar desequilibrado, se eu funcionar, além de eu descanhar e cair, eu vou dar um surto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a base. Eu vou dominar o punho dela aqui, para que a pressão que ela vá fazer não faça com o meu pescoço. Ela pode me empurrar, mas a pressão está aqui na minha mão. Eu não vou me desforçar na maior pessoa. A hora que ela for me empurrar, eu vou caminhar em base, tá? Geralmente, eu sou um exercício correto. Então, eu fiz a base, vou caminhar e pôr aqui, ó. Eu queria fazer uma trava no fundo dela, e põe aqui o cotovelo para cima, para que eu cheguei o rosto. E põe no final de grau. O tempo que ela bateu e voltou a mão, eu vou tirar ela no passo para frente e andando nela, que o crime não vai me desforçar. E aqui ó, não vai te atingir. E vai ficar de lá, pode ficar de lá, pode ficar de lá. E vai ficar de lá, vai ficar de lá. Que a gente vai me 더. Pode ficar de lá. A perna do lado do braço vai mudar para frente e eu vou tirar aqui. Olha aqui tem até mamãe, a mamãe é ela, você traz eles até de roupinha, olha só as mamãe que tem nenê, dá para trazer também e faz jiu-jitsu. A família inteira faz jiu-jitsu e ele tem quanto tempo? Ela tem 11 meses. A ela, como é o nome dela? Luísa. Luísa, ai que graça, ah tá de brinco, que coisa mais linda Luísa. Então hoje ela pode participar porque é das mulheres. Sempre ela tá lutando com a gente. Olha só, aqui é mãe e filha, olha só as duas treinando juntas. Imagina nessa casa uma briga, mãe e filha lutando jiu-jitsu. E aí Amanda, há quanto tempo faz que você pratica jiu-jitsu? Fazem dois anos já que eu tô praticando jiu-jitsu. Dois anos? Dois anos. E a sua filha? Comecei junto com a minha mãe. Também, então as duas sabem lutar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Parabéns, viu? E essa pitoquinha aqui? Como que é? A menorzinha da turma, quantos anos você tem? Vou fazer 11. 11? E aí quanto tempo você começou a lutar? 6. Tudo isso? Desde pequenininha? Que maravilha! Parabéns vocês duas. Então... E você lutar quanto tempo, você? Eu faço 4 meses. Ah, 4 meses. Tá gostando? É bom? Bom. As duas aqui. Tudo bem? Quanto tempo faz que você luta jiu-jitsu? Bom, eu tô começando ainda, né? Tem uns 6 meses. 6 meses, 6 meses. Tá gostando? Amando. O mês que eu já tinha feito antes. E você? Eu já tenho 2 anos de jiu-jitsu. Ah, tô prestes a me dar espaço. Oh, que legal! Parabéns, hein? Obrigada. Ah, sucesso aí. Muito obrigada. As mulheres tem mais é que lutar mesmo. Com certeza. As mulheres tem que mostrar que elas podem tudo. Nós podemos tudo. Obrigada. As meninas aqui. As meninas aqui... Quanto tempo faz que... Como é o seu nome? Tá aí. Quanto tempo faz que você... Vai fazer um ano em janeiro. Janeiro de 2020. Nossa. É bom. Eu acredito que sim. Eu, pra mim, tô sendo excelente porque é um esporte que não adianta você ser apoio, não adianta você ter... Não adianta você ter calma. É, não adianta você ter ansiedade. Ah, tá. É um esporte que você precisa de muita técnica, senão você não consegue avançar. Não adianta ter força. Não adianta nada ali. É, tem técnica mesmo. Tranquilidade, sabedoria do que você vai fazer. Então, isso tá sendo muito bom pra minha vida pessoal. Ah, que legal. Parabéns. Um sucesso aí pra você. E você? Eu sou a Bruna. Há dois anos eu faço jiu-jitsu. Ah, legal. Bacana. Gosta também. Ah, sim. Muda bastante a vida da gente depois que a gente começa a treinar. Ah. A mente também se abre bastante. Bacana. Concentração também. Eu acho que ajuda, né? Porque você se concentra, né, professora? É, que na verdade você tem que se concentrar, pensar certinho pra você poder executar, né? Se você tiver muito... Se você ficar muito apobado, você querer que saia, esquece que não vai sair. Ansiedade não pode chegar aqui no jiu-jitsu. Ansiedade tem que estar longe que é. Você perde pra ela mesmo no final. Legal, bacana. Como que é seu nome? Bárbara. Bárbara? E você é a? Ana Laura. Ana Laura. Quanto tempo faz, Bárbara, que você luta? Um ano e três meses. E o que que isso é bom pra você? Conta pra nós o porquê. É que a gente gosta de apanhar. Essa é a leal. Eu acho que não, hein? Acho que você não gosta de apanhar porque você tá aprendendo pra não ter perigo de apanhar, né? Não, acho que isso daí entra muito na questão da defesa pessoal também. É, mas a gente sair assim na rua, não ter medo de andar sozinha porque você sabe se defendendo. É, essa pessoa se defendendo é muito importante dentro da mulher, eu acho. Eu acho que traz a segurança mesmo, né? Essa é a leal. E você é a? Ana Laura. Ana Laura. Você quanto tempo? Dois anos e meio. Dois anos e meio também. E já aconteceu de algum cara querer te atacar? Já. Verdade? E você usou? Eu sei a técnica que o professor passa. E deu certo? E vira meio que no automático, sabe? Tanto a gente fazer aqui, vira no automático. Quando você vê, você já fez. E daí deu certo? Deu. Ai, que legal. Eu acho que eu vou fazer jiu-jitsu também. Valeu. Sucesso pra vocês, viu? Sucesso pra vocês, viu? Tem o passo pra trás. Menina, tem uma base. Primeira coisa que você tem que fazer, é a base. É uma transmissão que ele vai ficar forte, ele vai esfumar, essa situação vai ter que estar esfumando, eu vou descascar a tela do lado, o bagulho é esse aqui, vou juntar lá na outra mão, quando eu joguei na outra mão, vou começar a trabalhar e jogar de lado, fazer um ganchinho lá na coxa dela, tem que sair lá do lado dele, tá melhor, é, tô fechado aqui, eu vou sair e vou encaixar aqui, a minha mão vai passar entre eu e meu adversário, e eu vou trocar a lapela aqui, o mais justo possível, essa mão agora eu vou caminhar na lapela o máximo que eu conseguir, até ele virar o braço dela, o que que eu vou fazer agora, vou dar um ombrado, eu vou chutar sem tirar a meia guarda, daqui ela não sai mais, tenta girar para o lado dele, se ela quiser virar pra cima de mim, se ela quiser Música Vamos lá, uma situação bem ruim, descasquei a minha lapela e vou passar por baixo do braço dela Olha lá, vou brigar lá, passei, vou puxar, vou querer tirar o braço dela aqui Ela vai começar a fazer forno, vai deixar, eu vou soltar, só soltei, só transferiria não Vou começar a tentar tirar, passei a minha mão lá no quadril, tá? Por que no quadril? Porque vai dar uma alavanca maior pra girar Eu vou ceder a passagem e vou esticar meu braço Vou girando, acesso por causa de quatro apoios É mesmo isso aí, tá? Isso, parece que você não conhece E aí eu só vou segurar Eu aliviei a ponta da lapela Pra eu poder complementar o giro Pega muito rápido Vou fazer de novo Ele é uma arte marcial Que vai além do que a gente faz no tatanga Além da luta Vai trazer uma coordenação motora, um condicionamento físico O fortalecimento muscular, o condicionamento cardiorrespiratório Além da disciplina que a gente adquire Não só, a gente faz disciplina, lembra de criança, né? A bagunça das crianças, aquilo que é mais disciplinado, mais organizado Mas serve pra nós adultos também Nossa! A questão dos estudos A questão do trabalho A disciplina em todo mesmo A vida, né? Exatamente A organização As dificuldades que a gente tem durante a luta A gente transfere isso também pro nosso dia a dia Saber que aquela situação difícil Aquele contratempo que teve A gente pode superar Que a gente consegue superar Porque a gente O jiu-jitsu é um esporte de superação E tudo isso Você ainda traz a segurança, né? A auto-segurança A elevação da auto-estima Porque a maior parte de agressividade das pessoas Vem do ponto de não saber se defender E a partir do momento que você sabe se defender Você não precisa mais ser agressivo Você consegue se tornar mais calmo Mais tranquilo Porque você sabe Se você precisar Você sabe se defender O jiu-jitsu é isso aí E a gente tenta mostrar Tenta trazer os nossos alunos É, mas eu vi pelos alunos aqui Que elas adoram o jiu-jitsu Sim Elas fazem com muito carinho O amor e a aula sua também É muito boa Parabéns Obrigado Muito Além da técnica, né? Que você passa pra elas Você tem um carinho especial também Pra tratar com elas Parabéns É, a gente sempre se dedica um pouquinho mais Quando a gente faz aquilo que a gente gosta Que a gente ama Exatamente Então acho que é o que eu tento passar Esse amor pelo jiu-jitsu Amor pelo esporte E vai em forma de carinho ensinando Isso aí Parabéns, professor Obrigado Eu estou com quatro campeãs aqui Que fazem aula com o professor Alessandra Né, professor? É um orgulho, não é, professor? É verdade Tá aqui São duas minhas alunas Que é a Gabi e a Ana Laura A... Gabi A verdade É mais uma parceira de treino Né, porque Uma aluna E a Val Também está fazendo treino E elas treinam Que é o meu professor De Mairink Ai, Mairink Ah, e elas vêm de vez em quando Matar saudades aqui E elas vieram visitar a gente hoje Ah, legal Mas, assim Como a Raia Lê fala A gente é uma grande família Então A gente está Sempre junto Sempre junto Seja um fã A gente está junto Então Vou falar Vou falar com elas agora Para perguntar O que elas ganharam Então Vocês duas são de Mairink Né Conta pra mim Você é a Sou a Valéria Sou da Rainha Grace de Mairink Fui vice-campeã no Inter Grace No Campeonato Nacional E campeã no Campeonato Mundial Ui Mas eu quero ficar de bem com essa moça O resto da vida E você? Eu sou a Elisabete Eu treino na Rainha Grace de Mairink Esse ano eu consegui o título mundial Fui campeã mundial Fui vice-campeã no absoluto Fui campeã da terceira etapa do Paulista E terceira colocada no Paulista Mas que bacana, hein? Que mulherada pra frente Ui, eu torço por mulher Porque eu acho que as mulheres Tem que estar lá Sempre no pódio E você? Eu sou a Ana Laura Eu sou aqui da Rainha Grace de Sorocaba Eu fui campeã paulista Paulista Parabéns E daqui pra frente Só campeonatos e mais medalhas Medalhas e medalhas, né? E você? Eu sou a Gabriela Sou aluna aqui da Rainha Grace de Sorocaba Faz dois anos que eu não convido Porque eu fiquei grávida, né? Sou mãe recente Mamãe daquele... Da menê da Luísa Mas já foi campeã do Intergrace Do circuito paulista Campeã mundial da CBJJM E entre outros E pretendo voltar a competir agora Opa! Mas volte mesmo Porque mulheres tem que estar no pódio Nós temos toda a capacidade do mundo E olha só Mulheres unidas jamais... Serão vencidas! Professor, parabéns! Sucesso! Sucesso! Coisas! Minha largura Minha marcada SON Quais? Minha *** Minha擊 Minha 2 Minha 30 Minha 40 Minha 34 Minha 30 Obrigado.